A professora Bárbara recebeu uma multa por excesso de velocidade, só que o carro multado não é o dela. Bárbara é proprietária de um Peugeot e o carro que aparece na notificação é um Fox. Como se não bastasse, o carro é do Rio de Janeiro e ela mora em Maceió. Tudo porque uma letra da placa foi digitada de forma incorreta. A partir daí, começaram os transtornos. É clara a diferença, são marcas de carros diferentes, são cores de carros diferentes. Um simples traço numa letra causa essa tamanha confusão. Então, acho que deveria ser mais fácil ter uma equipe mais preparada para esse tipo de coisa. É um problema que a gente tem de órgão nacional de trânsito no nosso país. Não é a primeira vez que eu passo por isso. Os casos de multas indevidas, muitas vezes causadas pela clonagem de placas, têm aumentado e não escolhem vítimas. Carlos Madeira é jornalista e, de acordo com essa multa que ele recebeu pelo Correio, ele foi punido por ultrapassagem indevida numa rodovia federal no sertão do Rio Grande do Norte, a quase 500 quilômetros de Maceió. O problema é que o próprio Madeira garante que nunca esteve nesse local. O jornalista conseguiu comprovar que no dia e hora da multa estava em Maceió. Falta provar que o carro também estava na cidade. A multa chega a quase mil reais e pune com a perda de sete pontos na carteira. Apresentei o recurso, informando que eu estava aqui, eu peguei o comprovante do trabalho, dizendo que eu estava aqui no momento que o carro foi multado. De pronto, fui informado que esse recurso não iria proceder, porque a prova tinha que ser do carro, não da minha pessoa. Entre os principais enganos cometidos na emissão das multas de trânsito constam erro de data, local e hora da infração, relato incorreto da infração cometida e veículo diferente do que foi multado. A primeira reação de quem recebe uma multa indevida é não saber o que fazer. Então, como proceder numa situação como essa? Se no caso for um erro de placa, que ocorre que você não estava no local que a multa foi emitida, que pode ser um agente que esteja na rua, você não parou o seu carro, você pode documentalmente provar que não estava naquele local. Um tique de estacionamento, um lava-jato ou então a oficina que o seu carro estava consertando naquele dia.